Meus amigos do canal Rodrigo Tudor, olá meus amigos do Brasil, do exterior, de todos que acompanham os meus vídeos no YouTube, aqui é o Rodrigo Tudor, sensitivo, vidente, claro e vidente e atendendo a vocês, trouxe esse vídeo com mais informações sobre o momento atual. Pois é gente, passamos a Páscoa, esse momento tão bonito, esse momento de renovação e tenho boas notícias para trazer para vocês. Para vocês que me acompanham, vocês lembram das minhas previsões, né? Lá do ano passado, também de dezembro, nas quais eu falava que a gente teria três vacinas para o Brasil. A primeira seria a vacina da China, né? Que foi a primeira, a Coronavac, depois eu já viria, já viria, né? A vacina de Oxford, né? A AstraZeneca e a gente está aguardando a confirmação da vacina da Rússia, a Sputnik. Alguns, aliás muitos, viram meu apelo, que eu fiz direto ao Presidente da República aqui pelo meu canal e foi realmente um apelo muito intenso para que ele providenciasse a compra da Sputnik, junto com o Laboratório União Química, a qual eu conheço e sei da indoniedade das pessoas. Com a chegada da vacina Sputnik, o quadro de imunização vai estar completo. É o que eu vejo de forma definitiva. E não é porque agora saiu na imprensa, visto que eu tenho falado há mais de meses, né? Que chegaria a vacina da Rússia e vão vir milhões de doses. O vídeo anterior foi tirado do ar, pessoalmente por mim, pois recebi uma comunicação de um... Eu diria de uma pessoa muito forte ligada à Brasília, que pediu para mim não... Não fazer esse tipo de pressão no Presidente, porque ele sabia a hora certa e que não dependia dele. Estava na dependência da Anvisa. De forma muito pronta, foi deletado o vídeo. Por isso que o vídeo sumiu do meu canal. Mas, segundo as minhas previsões, posso falar com bastante propriedade, a Sputnik está chegando entre o final de abril e início de maio. Ela, juntamente com a Coronavac e com a AstraZeneca, vão dar conta da imunização dos milhões de brasileiros, tá? Isso é fato. Para o segundo semestre de 2021, podemos pensar na vacina da Johnson, na vacina da Moderna, na vacina da Pfizer. No final do ano, eu diria. Segundo semestre, final do ano. Agora, o que importa dizer para vocês, que estão muitos desesperados, preocupados, é que teremos, sim, a imunização completa, total e definitiva. E para todas essas pessoas que não entendem, que falam muitas vezes sem saber, eu digo para vocês que nós estamos na reta final, sim, desse vírus. O abril vai ser bastante pesado, ainda bastante importante, nós mantermos os cuidados de distanciamento, uso do álcool em gel e da máscara, e evitar se aglomerar. Sem estar juntos, sem aglomeração, o vírus não passa. Está mais do que comprovado, eu mesmo já vi isso diversas vezes. E se a pessoa tiver os primeiros sintomas, sou totalmente a favor que as pessoas entrem, sim, com a medicação, obviamente, seguindo orientação médica. Dezenas de conhecidos e amigos contraíram o vírus, e logo no início dos sintomas, fizeram o PCR, positivou, detectou, entraram com a medicação e se curaram sem nenhum problema. O X da questão é que essa medicação só funciona no início, quando a pessoa começa com o quadro. Aí, seguindo a orientação médica, ela entra e toma as providências. Ficar parado, esperando o vírus tomar conta, nunca. Tem que, sim, procurar o médico. Pelas minhas previsões, o mês de abril ainda pesado, mas o mês de maio, mês das mães, vai ser muito mais leve. Principalmente com essa confirmação da chegada da vacina russa, da Sputnik. A nível de previsões, já tenho falado há mais tempo, teremos uma perda, tá? Quando a gente fala de perda, eu pessoalmente não gosto, não faço isso comercialmente, tenho falado muito pouco, mas é uma perda que vai parar o Brasil. Uma pessoa muito querida, que não é uma pessoa velha, com muita idade, idosa, né? É uma pessoa jovem, né? Que vai realmente parar o Brasil. Isso aí eu já estou falando há mais tempo. Então, esse semestre está bastante pesado para a classe artística, a gente vai ter bastante conflito, a gente vai ter mortes, a gente vai ter um momento difícil. Mas, a gente percebe que o vírus está caminhando, sim, para o final. Então, eu tenho essa total convicção, tá? Então, gente, muita fé, muita força. Aqui é o Rodrigo Tudor, desejando o melhor para vocês. E se inscrevam no meu canal. Basta jogar Rodrigo Tudor com dois R's, está lá o meu YouTube, com mensagens, orações e previsões. Um beijo e uma... Olá! Antes de finalizar o vídeo, quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O Vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho